A comissão em vista, a exposição, hoje a partir da... Passado o Natal, durante este mês, na sessão vestimenta, a orquestra sinfônica, hoje à noite, nesta segunda... Está guardada nesses arquivos. Em comemoração aos 297 anos de Cuiabá, houve a apresentação de várias atividades culturais no ganha-tempo da Praça Ipiranga, no centro da cidade. O coral da Assembleia Legislativa participou do evento. Essa é a reestreia do coral, depois da reorganização do coral todo. Nós estamos com 20 e tantos cantores novos, então vai ser um momento muito especial para ele, e principalmente cantar no dia do aniversário de Cuiabá para a nossa querida cidade. É um prazer imenso. Nós estamos comemorando o aniversário da nossa querida Cuiabá, brindando a população com vários serviços de utilidade pública, várias promoções à cidadania. Trinta servidores integram o coral da Casa de Leis. Eles encantaram o público com músicas do repertório clássico e popular. A Assembleia valoriza o estado de Mato Grosso, valoriza a cidade de Cuiabá, e é um privilégio cantar no aniversário de Cuiabá. Você passar alguma coisa de bom para as pessoas, isso aí não tem preço. Além do coral, a população assistiu a uma apresentação do grupo Incluarte e pôde conferir a exposição de fotografias Cuiabá, Nosso Patrimônio, organizada pelo Instituto Memória da Assembleia Legislativa. A exposição reúne imagens da Cuiabá Antiga e das transformações ocorridas na década de 1970 e 1980. Segunda-feira, dia 11, é o último dia para conferir a exposição, das 7h30 às 18h30. É uma exposição que nós montamos para comemorar o aniversário de Cuiabá. Então, a cada ano, nós estamos levando ela para um ponto para divulgar e mostrar para a população cuiabana a diferença das fotos, que são fotos tiradas em 1970 e 1980. Já tem uma grande diferença nesses 10 anos de uma foto para outra. E é muito legal as pessoas olharem, se identificarem. O prefeito Mauro Mendes, secretários e gestores do município estiveram presentes. Eles inauguraram um posto avançado da Secretaria de Mobilidade Urbana. Queremos agradecer ao governo do estado de Mato Grosso por essa parceria aqui, que nos permitirá prestar ao cidadão que procura o ganha-tempo mais esse serviço, que vai certamente facilitar a vida dele e vai facilitar os acessos ao serviço da Prefeitura Municipal de Cuiabá ligado à mobilidade urbana. A comissão em vídeo A exposição Hoje a partir da Passado Natal Durante este mês Na sessão vespertina A orquestra sinfônica Hoje à noite nesta cidade Está guardada nesses arquivos.